O edital Carmen Santos foi de imensa importância para mim e tenho certeza que para todas as mulheres fizeram parte do filme Viver de Mim. Ainda vivemos em uma sociedade muito desigual em relação a gênero e esse edital abriu portas para tratarmos de assuntos através das nossas perspectivas que são muitas vezes negligenciadas e também para dar a chance de falarmos por nós mesmos ao priorizarem mulheres em cabeça de equipe. Espero que ele perdure em novas edições, pois ainda precisamos dele. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto